Jogando no Monsenhor Engelberto, Maninho colocou o Palmas em vantagem, 1 a 0. E Felipinho fez o segundo. O Palmas foi para o ataque, aproveitando que o Cascavel só usou dois atletas do time titular e a maioria da equipe sub-17. No segundo tempo, Felipinho fez mais dois, abrindo vantagem para o Palmas. E Caio Almeida fechou a conta. Palmas 5, Cascavel 0. O Palmas segue em 13º e ainda faz contas para evitar a queda para a Série Prata.